E vai até que horas? Não dá pra mim não, deixa pra outra vez, viu? Você sabe por quê? Dá pra mim não. Já faz tempo que eu não danço, tô enferrujado, deixa pra outra vez, viu? Tchau. Eu acho que o senhor devia ir, senhor Rodolfo. Tá ficando mofado. Em vez de ficar escutando conversa ali, Lucas, podia ir ajeitando logo o meu rádio. De novo? Já tem mais de 20 anos que eu larguei as fraldas. Vai lá e tire o mofo. Respeitava o mofo da final da tua mãe, Lucas. É sério, senhor Rodolfo. O senhor ainda tá vivo. Lucas, a comida tá pronta, é só esquentar. Nada de abrir a porta pra ser o ninguém e nada de pôr o pé para fora de casa. Eu não demoro. E as perfumes? Hoje é sexta-feira às 13, tá sabendo, né? Sim, amanhã é sábado às 14. O que é que tem? Periga da mulher cara pra aparecer hoje. Fala sério, pai. Não duvide não, filho. Não duvide não. Tchau, pai. Tchau. Deus lhe proteja. Deus lhe proteja. Deus lhe proteja. Ei, tu tá ligado que hoje a dia já foi bração, né? Dá rolê. Até você conhece? Minha mãe também me via contando essas historinhas pra criancinha. Tá certo. Mas se a mulher é cabra, der as cara, dá o toque que eu dou um pulo aí pra filmar. Tem um maluco aí que paga uma grana por esse tipo de imagem. Ei, pide. Você não tem pessoa em trabalhar, não? Ah, vai se danar. Tchau. 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 Que cabaca tá fazendo aqui? Ah, que diante. Dizinho? Seu paraíso? Seu paraíso? Seu paraíso. Seu paraíso? Que tal? Gera, desangos só. Pronto, a Leidinha já tá pronta. Não é melhor não é que eu leve de um game, não? Não é melhor você ir pra casa, Chip? Eu e o Lucas vamos fazer um filme. Tá na hora. Você tem certeza? Claro. E a gente vai deixar ela fugir? Tô dentro. Se for, vampiro, é isso aqui. Se for, chupa, cabra, é isso aqui. Mas se for, mulher, cabra... Água aberta nela. Água aberta nela. Tchau, tchau. 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 Lucas. 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 O que é você? Ué, cara. Não tá na hora de brincadeira, não. Bora vazar. Lucas. Lucas. O que é você? Meu Deus. Meu Deus. Vamos cuidar disso. Lucas, acorda. Vamos. Eu juro. Sei lá, deve ter vazado. Vamos vazar também. Vamos. Por aqui, por aqui. Calma, vai dar certo. Vamos lá. Vamos lá. Woohoo. Minha câmera. Aqui está. Vamos lá, bebê. Ah, qual é, velho? Meu carregador. Ah, que droga. Lúminos. Lúminos. É. Pag... É. Lúminos. Um. Pittyzinha? Lucas? Eu tô aqui, viu? Eu só tava ali pegando o negócio. Ei, idiota. Feliz aniversário. Sabe que eu gosto de ti, né? Valeu. Ei, idiota. Feliz aniversário. Sabe que eu gosto de ti, né? Valeu. Ei, idiota. Feliz aniversário. Sabe que eu gosto de ti, né? Valeu. Ei, idiota. Feliz aniversário. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL